Galera, bom dia, tá eu e a Bela aqui E a gente tá pensando no mês versário do Noah E vindo aqui pedir ideias pra vocês, sugestões de fantasias, né? Ai, eu amei essa daqui Eu tô com uma ideia na cabeça, que eu vou falar com o pessoal de casa A minha primeira ideia era o quê? Era cada um escolher sua fantasia, mas nenhum pode falar pro outro É, surpresa Vai ser tudo surpresa E aí a hora que o pessoal começar a chegar aqui pro mês versário do Noah A gente vai, eu acho que vai ser bem legal assim, né? Então, eu, a Bela e o Noah, a gente ainda não sabe o tema nosso Então, tô vindo aqui pedir ajuda pra vocês aí Eu olhei essa agora na internet, eu amei Você gostou? Eu acho que vai ficar muito legal Tá, é isso aí, galera Nos ajudem mandando sugestões de fantasia pro mês versário do Noah